Estou de volta para esse bloco e em destaque é a Feira Pet que foi realizada recentemente aqui em Porto Velho. A segunda edição do evento que tende a impulsionar este mercado e que também aguçar cada vez mais, deixar evidente no cidadão a importância da adoção dos animais e os cuidados com os nossos pets. Esse é um assunto para o Estúdio Aberto, capitaneado aí pelo nosso queridíssimo médico jornalista Ricardo Pianta, agora aqui no telão do Bande Cidade com o Estúdio Aberto para você. Estúdio Aberto. Oferecimento. Conecte lentes. Viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. Estúdio Aberto continua na segunda-feira pet. E olha só, muitas histórias para contar, porque tem muito cachorrinho aqui para ser adotado. E você vai conferir agora comigo. Vem comigo. Olha só, tem cachorro saindo aqui já com certidão de paternidade. Olha só, assinatura agora. Olha lá. Isso aqui é responsabilidade. João, conta para a gente o que te levou hoje a adotar um cachorro. Aqui, olha. Aqui é o que me levou aqui. Murilo, vou levar embora. Pode levar embora? Pode levar embora? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ou que você quer levar para casa? Eu quero levar para casa. Pai, é o primeiro cachorro? É o segundo. Na verdade, a gente tem uma com 12 anos. São os avós, na verdade, que estão... Eles têm uma com 12 anos já, então ela não aguenta mais o pique do Murilo. Aí a gente está pegando essa com 45 dias para crescer junto, né? Como será que vai ser o comportamento dela com mais um cachorro em casa? Ah, com certeza vai ser uma amizade, porque a Dori sempre adota um, a mais velha, né? Ela já adotou os gatinhos lá de casa. Nós temos um pinto, que é o pintinho, agora está um pintão, que é dele também. Tem peixinho. Tem canto. Bem grandão. Aham. Ou seja, tua casa é quase um zoológico. Aham. Ah, gostei. Você está feliz hoje que está levando o cachorro para casa? Aham. Vocês viram como é importante? Cachorro faz parte da família. E olha que cena linda quando a gente vê uma criança levando. E isso quanto contribui para o desenvolvimento, não só do animal, mas também da criança. E é uma experiência fantástica, né? É, é demais. Não tem como explicar, né? Olha só, chamamos dois aqui que gostam de fato de animais. Há quantos anos você tem cachorro? Desde pequeno. Desde pequeno a gente tem cães, cria. E aí há sete anos, desde que ela chegou, a gente desenvolveu, arrumou pela raça Rottweiler. E aí, então, desde então, veio ela, depois veio ela. E temos outros também, mas... Quantos cachorros no total? Quinze. Quinze cachorros. Todo mundo tem um certo estigma com relação ao Rottweiler também, que é um cachorro mais bravo e acaba criando todo um estigma. Aparentemente, um animal dócil, mas está adestrado. Isso. A Ravena, ela tem base de adestramento. Então, assim, ela com a gente, ela é tranquila, ela é de boa. A Dakota está entrando agora em base de adestramento. A gente ganhou ela com seis meses, quando ela chegou para a gente. E elas com a gente em casa, ok, a pessoa entrar, porém sozinho não entra. Não entra. Isso traz uma segurança também para casa. Uma segurança maior para casa, né? Olha só, você, uma mulher, né, pensando na proteção da família, também é importante ter um cachorro. Ela obedece bem os comandos, é bem protetora mesmo. Tipo, se entrar em casa e eu falar, pega, pode ter certeza, mas fora assim, ela é bem calma, bem tranquila, perto da gente. Não vamos nem brincar aqui com essa palavra, por favor. Modéstia à parte, eu gosto muito de cachorro, estou aqui de boa. Mas sem essa palavra nesse momento. Sim. Chegamos aqui, uma família com a sua pet linda, olha aqui, ó. E eu sei que ela é brava, tá? Ela está aqui com essa carinha aqui, ó. Mas, ó, quando essa daqui resolve dar uma mordida, esse dentinho machuca um pouquinho, né? Tem pouquinho, mas ela não morde para machucar, não. É mais para assustar. Ela é tranquila. Ela é ciumenta. Ela é bem ciumenta. Principalmente se a gente estiver no carro, alguém chegar próximo, aí ela vem como se fosse para proteger, né? Uma proteção. Paulo, hoje na tua casa você tem três mulheres, né, cuidando dessa daqui. É, quantas vezes, uma filha, quantas vezes você tem que levar ela para o pet shop para ficar sempre linda assim? Ah, não. Vai, pelo menos a cada 15 dias vai uma vez para tomar banho. A gente fala muito da responsabilidade, porque quantos anos ela tem? Cinco anos e quatro meses. Ou seja, hoje quem está adotando um cachorro ou comprando um cachorro tem que lembrar que um carro animal vai ter uma vida aí de cinco, às vezes dez anos. E é uma responsabilidade sua para com o animal, né? Depende de como você trata, porque tem as vacinas, que são três, quatro por ano, né, depois de dois anos. No início é bem mais. A ração, né, é, ida ao veterinário, tem que ir ao banho, ela vai duas vezes por mês, porque a raça dela permite. Vinícius, o mundo pet tem crescido muito, inclusive, para o ramo dos negócios. E é um negócio de grande responsabilidade, né? Sim, você precisa de um tempo para fazer esse trabalho, né? Você tem que fazer no tempo do pet. E olha só, a gente olhando aqui, está rolando uma obra de arte aqui. Isso aqui é uma barbearia? É, é um salão, né? Salão de cabeleireiro, pet. Porque olha só, o cuidado com a tesoura, fazendo cada contorno para deixar e mostrar de fato a beleza do animal, né? Isso, isso mesmo, para mostrar a harmonia do pet. Agora, eu vou chamar vocês aqui, ó. Chega aqui, ó. Olha o tamanho. Isso aqui é um poodle? É um poodle gigante. É um gigante, com certeza. Qual a idade? Ele está com três anos. Três anos. Ou seja, é um cachorro de porte grande. Sim. Nunca tinha visto um poodle gigante. A gente tem dois. Tem um com seis meses também, o Chase. Já é o tamanho? Próximo, próximo tamanho dele. Aqui, ó. É esse aqui? É isso, esse aqui é o Chase. Ele tem seis meses? Seis meses. O Estúdio Aberto de hoje a gente mostrou um pouco do que rolou e o que está acontecendo na segunda-feira pet. E é claro, sempre com a responsabilidade de cuidar dos animais e dar a devida importância a esses membros da família. E olha só, eu te convido para semana que vem, próximo programa, sempre uma história nova, porque onde tem um rondoniense, Estúdio Aberto está lá. E eu espero você. Até lá. E aí, para você que usa óculos, conheça a Connect Lens. Na Connect Lens, utilizamos a mais moderna tecnologia da indústria mundial. Trocar de lentes dos seus óculos não precisa ser um sofrimento. Conheça a Connect Lens, que facilita a sua adaptação com lentes feitas sobre medida. Visite regularmente seu oftalmologista e procure Connect Lens nas principais óticas da cidade. Connect Lens. Viver o máximo da visão sem perder nenhum detalhe. E na próxima semana está de volta o nosso quadro Estúdio Aberto.